Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou filmar um pouquinho do meu dia pra vocês, agora eu vou ali na rua, com a minha mãe e meu pai, e vou filmar tudo pra vocês, então vamos embora. Gente, meu cabelo tá só derrubada, toda descabelada. Quando eu chegar em casa, se tiver a força de vontade, eu faço, se não, não faço não, meu pai tá vindo ali atrás com o cara. Minha me refeição post, já o bode. oi meninas, vamos lá no canal dela tá gente, é canal Simone Damas, vou deixar o link aqui na descrição gente, a gente veio aqui na oficina, meu pai vai consertar um negócio do carro dele, o carro dele tá aqui e aí de frente pra pista, a gente tá aqui em Gramacho, vou ver aqui a câmera aqui a gente tá perto da pista do Gramacho, tem a oficina aqui ó, já é um eletricista aí o carro do meu pai tá ali, tampando a placa, e minha mãe tá aqui gente, a gente tá aqui consultando, minha mãe vem aqui na oficina pra consultar um negócio do carro e vamos começar um pouquinho com vocês, gente, tô gostando muito de ver a interação de vocês aqui nos comentários aqui nos vídeos do canal, vi que vocês tão comentando demais, porque vocês tão gostando e tal, que é legal as coisas assim então me dê sugestão do que trazer aqui pro canal, tá bom? vocês querem ver aqui o que eu vou tá trazendo e gente, o que mais tão de comentário vocês falando da minha avó, né? porque a minha avó é uma graça, é um amor olha gente, eu sempre sou eu mas deixa eu falar, a gente queria fazer um vídeo com a minha avó respondendo perguntinhas sobre mim ou sobre ela, tá bom? até o final do vídeo eu decido isso e eu tenho que convencer a peça, né? fazer, porque ela não gosta muito que grave ela não mas eu grave ela na força coitada da minha avó ela é um amor aí quando chegar em casa eu tenho que convencer ela aí até o final do vídeo eu falo com vocês sobre isso, tá bom? né? de convencer e tal será que é o próximo vídeo? às vezes também não, né? mas vamos ver aí vocês vão deixar aqui nos comentários, tá bom? aí se for fazer esse vídeo mesmo eu falo com vocês, tá? pra vocês deixarem as perguntinhas meus amores, agora a gente vai no hospital Duque naquele hospital ali, ó diz a minha mãe que eu nasci ali a gente vai pegar o exame da minha avó que ela pede pra gente pegar a gente ia na rua e a gente vai lá pegar agora, tá bom? será que é lá em cima? a gente vem aqui no hospital agora pegar o exame da minha avó o Duque mostraram vocês a minha mãe tá ali na fila pra pegar o exame dela, tá bom? a gente tá esperando a mulher chamar a gente pra gente pegar o exame é, mãe tá assim muito feio o coronavírus que hoje tamo aqui em pé pra eu cantar e roubar junto minha mãe pegou o exame ali agora minha mãe já pegou o exame ali agora minha mãe já pegou o exame ali agora gente, minha mãe já pegou já o exame já agora a gente vai no mercado, tá bom? tava cheio meu pai tinha ficado no carro olha a subida que a gente subiu agora abre aqui a rua, eu e minha mãe ela viu aquela casa ali pra alugar, mas eu não gostei dessa casa não e olha aquele apartamento ali, gente que chique parece ter da barra lá eu quero morar não quer me convidar não? sendo que morar em apartamento é muito ruim né gente, tô aqui na rua esperando o meu pai chegar aí eu comprei essa barriguinha de cereal aqui, ó chocolate com avelã é muito gostoso vejo todo mundo falar que é bom comprei, gostei olha gente, o trem aqui na passarela agora a gente tá em Caxias gente, tô derrotada a gente deixou o carro na oficina vai buscar 3 horas da tarde agora a gente vai no mercado comprar mistura pegando a casa do biscoito comprei biscoito depois quando chegar em casa eu mostro pra vocês minha mãe tá ali escolhendo a carro gente, a gente veio andando lá de Caxias porque o carro ficou na oficina como eu falei agora a gente vai ali na feira que o meu pai escreveu é aqui na frente eu vou mostrar pra você cheio de peso estamos agora aqui na feira do centenário tem toda a quarta-feira agora os dois aqui vou comer pastel guaravita gente, olha meu pastelzinho meu pai tá aqui comendo pastel minha mãe tá aqui atrás peguei uma guaravita tô aqui na feira meu pai tá ali na barraca pegando verdura e tal e tá pra casa estamos esperando a gente vai comprar laranja gente, chegamos agora em casa eu vou arrumar aqui os compras entre aspas de feira e de mercado e vou tomar um banho porque tá muito calor tá muito calor vou tomar meu banho não sentei nada mas já lavei minha mão porque eu fui no hospital, né? e como a gente tá em pandemia né? tô com o passeio do hospital vou tomar um banho acho que eu era desse cabelo vou estar com escova mas eu fui no hospital tô queimando o cabelo tô suada aí, então eu vou lavar meu cabelo aí, o que a gente comprou? comprou é, pimentão tomate ingressa aí aqui é biscoito café carne é carne gente, botei vocês aqui encostado e a gente passou lá na casa do Gascolho que eu comprei com vocês e a gente comprou com essas torcidinhas aqui ó, tava um pouquinho acho que são de rascos, de pizza esse aqui é de calabresa, eu acho tinha até de bacon também muito baratinho e essas torcidinhas aqui, ó são muito gostosas adoro gosto mais dessa aqui, ó de rascos, de pizza aí comprei essa barra de chocolate é, é, treno não sei, vai tomar muito calabresa aqui é muito gostoso eu gosto de chocolate aí comprei pimentão de leite, ó aí mais torcidinhas e agora eu vou guardar minha mãe tá ali arrumando as compras agora eu vou tomar um banho acho que eu vou lavar esse cabelo, cara tá muito calor, né e eu fui no hospital eu vou lavar aí vou lavar a batata aqui, ó bom, enravei esse cabelo que tava sujo, gente tava suado daí que eu andei pra caraca e aqui nós ficamos com o cabelo coçando, né agora eu vou pentear ele vou usar meu creme da Scala que tá lá no banheiro vou pentear pra vocês qual que eu uso acho que eu já mostrei aqui no canal, né e vou lá pentear meus amores vou pentear agora meu cabelo eu uso esse daqui da Scala, ó gosto muito dele aí eu boto assim na mão e pentei meu cabelo gente, tá muito calor é ruim uma preguiça da nada, né tá muito calor Deus que me livre hoje eu vou ficar com ele natural não vou passar a prancha em nada, não a gente penteei já meu cabelo já agora eu vou lá na minha vó apertar ela um pouquinho a gente não vai lançar não porque a gente comeu pastel na feira então tá todo mundo cheio aí eu vou lá na minha vó um pouquinho e vou descansar, eu gosto meu pai foi lá na rua agora buscar o carro coitado, num sol desse tadinho aí ele foi lá buscar o carro agora eu vou estar na garagem vou lá na minha vó um só pra cada um, tá a clã vai lá atrás mal calor, sem o... toma meu chocolate depois que você tirou foto você manda pra mim te mando eu vai te obrigar obrigada que Deus te abençoe por isso ih, caraca, abusada vou lhe pegar água pra mim que tô com sede gente, neta preferida sou eu, tá eu tenho uma garrafinha rosinha na geladeira da minha vó só pra mim, tá bom, bebê? ela é minha que ela deixa pra mim essa garrafa rosa aqui é sua? é sua, nada é minha que você bota pra sua neta preferida que sou eu a minha vó que eu pintei o cabelo ela nem me elogiou fala, vó entre o chocolate o cabelo eu prefiro o chocolate ai, ela só elogia o chocolate a mim nada eu sou a linda, fala eu sou a linda agora fala que é sua neta preferida não, é a linda da vovó mas neta preferida não como que tu é falso eu sou a minha neta preferida olha que falso Deus que... olha lá, minha mãe é coi meu pai chegou agora da rua é muito ruim entrar nesse corredor aqui com o carro tá vendo? é muito estreito meu pai tá catando os pioros gente, tô aqui tentando convencer minha vó de fazer aquele vídeo que eu falei com vocês comigo mas a pessoa tá de palhaçada ai, rai bagunça mais o meu cabelo já tá bagunçado tu quer bagunçar? gente, olha o que ela tá fazendo com o meu cabelo agora tu vai pegar o pente vai pentear agora eu subi pra minha casa tô aqui no sofá ó, aqui na sala vendo vlogs na televisão tô mostrando aqui no YouTube agora tu tá vendo vídeo, entendeu? de outros YouTubers aí eu tô aqui vendo um pouquinho aí depois eu volto aqui, tá bom? os preocupados são as suas preocupações mostram tudo apareci aqui, gente sempre naquele sofá viu um vídeo vlog já teve a minha fã que é a doutora de hoje eu vou essa mulher cara meu Deus do céu como eu ela sou apaixonada sou muito fã agora eu vou comer uma coisa ela é infeliz até uma jambicinha fininha e vou comer com pão e é isso vou filmar mais pra vocês tá bom? antes de encerrar o vídeo ai, eu tô só apaixonada né meu Deus do céu ai preparei, ó botei aqui, ó pão botei linguiça dentro aquelas linguiças defumadas sei lá como que fala muito gostoso e meu guaraná tá lá na sala já vocês também são assim? gostam de tomar guaraná na xícara? porque eu gosto minha mãe fica incomodada com isso devo tomar na xícara mas também eu gosto agora eu vou comer meu lanchinho meus amores eu esqueci de finalizar o vídeo ontem vim aqui na minha vou finalizar e gente o vídeo de perguntinhas vai sair terça-feira no canal tá bom? ai, domingo se eu postar vídeo eu vou falar pra vocês deixarem nos comentários as perguntas pra mim a gente mudou com essa peça aqui porque ela vai gravar comigo e é isso você pode sim viu, gente? a presença dela é cara agora até o próximo vídeo e tchau tchau